Opa, e aí fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Arcade Plays e hoje vou ensinar para vocês como deixar o nosso Baldur's Gate Update 9, traduzido em português BR. Vamos lá galera, eu vou deixar o link na descrição do arquivo que vocês vão ter que baixar no meu Google Drive, que é esse localization aqui. Então você precisa ter instalado no seu PC o WinRAR para descompactar ou o setzip, tá? São os mais recomendados. Tem como extrair pelo Windows também, tá? Vamos lá. Extraindo esse localization você vai ter dois arquivos dentro dele, essa pasta aqui em brasileiro e português e esse arquivo language. Vamos lá então. No caso, a gente vai ter que copiar aqui esse arquivo localization e vai ter que ir na sua pasta de seu Baldur's Gate, tá? No caso meu, eu instalei no meu C, que é um SSD, e aí então fica mais rápido, principalmente na parte de carregamento de texturas, né? Como é um game bem pesado em relação a isso, então é sempre recomendado baixar ele para um SSD. Beleza? Então, dentro da pasta, procura aqui a pasta data. A pasta data vai ter esse arquivo aqui, localization e aqui você pega e vai colar o arquivinho ali zipado que eu passei para vocês, né? Extraiu ele aqui, ele vai automaticamente extrair essa pasta brasilian e o arquivo language que eu tinha falado para vocês antes. Caso tenha um outro arquivo language, você deleta. Para conferir que foi o nosso que ficou, você abre ele e vê essa linha aqui, ó, tá? De início ele vai estar branco, que tem esses outros arquivos aqui, que o meu já está modificado, mas qualquer coisa para ler ele é só você clicar com a direita do mouse, fazer, abrir como, mais aplicativos, e você vai aqui na listinha e usa o WordPad aqui, ou usa o bloco de notas, e dá um ok, aí você consegue abrir ele. Viu que está essa linha aqui em brasilian e português, pode fechar. E pode também extrair aqui a pasta localization, tá? E em um outro momento, antes de fazer o tutorial ali, eu acabei excluindo essa pasta brasilian, tá? Eu peguei o arquivo que tinha dentro dela e joguei aqui para fora, porque como tinha esse English Pack, eu dei a entender que botando os arquivos de linguagem aqui funcionaria. Mas não, você não pode deixar essa pasta brasilian, tá? Precisa deixá-la ali. Se quiser fazer que nem eu também, copiar o arquivo aqui por para fora, mas deixe a pasta brasilian-português, confere o arquivo linguagem, se está com o caminho para português e brasileiro-português. Historicamente já está traduzido o jogo, vamos testar agora. O desencarno de consciência também, galera, acho que seria interessante pegar o launcher e pôr em português também, vai na engrenagem, provavelmente vai estar em inglês aqui, seleciona português Brasil, salvar, fechar aí, seleciona ali se você só quer jogar em Vulcão ou DirectX 11, e dá para jogar. Agora vai levar até a tela de carregamento inicial, se ele já estiver em português ali, as dicas, ó, já está as dicas em português, então jogo traduzido, galera, bom jogo a todos, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, e aí a gente vai trocando ideia e vai tentando se achar, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.